Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Giorgio Volpão, aqui escondido atrás deste monstro, que é esse capacete Crazy Stuff. Cara, que viagem esse capacete. É um capacete infantil. Eu sei que tem muito marmanjo aí que ia achar legal pedalar com uma parada dessa aqui. De repente até cabe, porque ele é regulável. Ele é 49 a 55. Tem a regulagem aqui na traseira dele, certo? Você aperta e tudo mais, deixa ele bem certinho no pescoço. A fivela é bem protegida, tem um tecido aqui bem gostosinho para ficar acariciando o seu queixo. E vem com detalhe aqui que você pode colocar a mandíbula dele. É, pode fechar aqui, vai ficar bem bacana. Tem um zoião velho e dão, todo preto, um focinho gigante aqui para ter um moleque aí ficar tirando uma onda. Duvido que os camaradas dele tenham um capacete desse aqui porque a gente já tinha recebido tempos atrás, mas ficou em falta e agora quando volta esse negócio chega e ó, pirulita, voa! Excelente opção para você presentear o seu filho, o seu sobrinho, o filho do amigo, sei lá quem você quiser presentear com essa parada super divertida. Não tenho a menor dúvida que não tem moleque que não queira pedalar com um capacete esquisitão desse aqui, ó. Então se ele é diferentão, aqui tem uma opção. Valeu? Capacete Crazy Stuff Modelo Black na Jamur Bikes.